Qual é o tamanho ideal de um parágrafo? Começou! É muito complicada, mas eu vou falar o seguinte, eu vou fazer igual o Douglas fez ontem, eu vou falar o mínimo, tá? É, é verdade. O mínimo de um parágrafo bem estruturado, tá? É, quatro frases, né, lembram das técnicas do TSAC? Tópico frasal, sustentação, argumentação e a conclusão do parágrafo? Esse seria o mínimo, tá? Mas é muito difícil, o parágrafo ele tem que inicia, né, com uma ideia que a gente chama de tópico frasal e ele se desenvolve até essa ideia ser concluída. Então, é difícil dizer o número de linhas, tá? O mínimo pelos livros são dois, tá? Oi? O mínimo pelos livros são dois, são duas frases, é isso que ele quer saber? De um parágrafo? Para ser considerado um parágrafo, precisa de duas frases, para ser considerado. Um parágrafo, sim. Agora a sua sugestão, né? Agora um parágrafo bem estruturado, sim. E aí, o que aparece muito também às vezes, né, é os alunos constroem uma frase embaixo da outra, né, e acham que aquilo é um parágrafo, não é, pessoal. Tem que ter, é um mini texto, um parágrafo. Então, ele tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Um parágrafo não é, uma frase não é um parágrafo. Oi? Uma frase não é um parágrafo. Não, uma frase só é um parágrafo. Para ser um parágrafo, precisa de duas, no mínimo. No mínimo. E aqui a gente ainda recomenda um pouco mais, porque é aquela nossa técnica, né, do TSAC. É um parágrafo bem estruturado. Você inicia a ideia, desenvolve a ideia e conclui a ideia. Pronto, finalizou o parágrafo. Um dependendo do outro, né? Sim. E cuidado com as frases longas, hein, pessoal. Porque às vezes a pessoa caracteriza um parágrafo com uma frase de cinco linhas. Não façam isso. Eu fazia, tá? Eu confesso. Meus textos eram horríveis, tá? Às vezes eu escrevia uma frase com cinco linhas sem ponto. Então, assim, a pessoa começava a ler, chegava no final, não lembrava mais do início. Então, assim, são frases bem pontuadas, tá? Eu sou da festa de festa, né? Uau. Eu sou da festa de festa, né? Eu sou da festa de festa, né? Eu sou da festa festa normal.